Olá, boa tarde. O TVU Jornal Primeira Edição começa agora com as principais notícias de Votoporanga e região. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje já é quinta-feira, hein? A gente fala sobre os convênios da Unifeb com as entidades. O Larcelina agora também é parceiro da instituição. O anúncio foi feito hoje de manhã. Números de casos de hepatite aumenta no Brasil. Aqui em Votoporanga, o Serviço de Assistência Especializada realiza um seminário sobre o assunto. E o comércio se prepara para a venda do Dia dos Pais. Logistas esperam aumento nas compras, já que esta data é especial. Quinta-feira é dia de vagas de emprego para Votoporanga e região. Se você está procurando alguma, temos sugestões. Hoje também é dia de quadro Lado C com Caju Neto. No esporte, tem os comentários de Jociano Garofolo. Hoje tem Sul-Americana e Copa do Brasil. É quinta-feira, dia 2 de agosto. O TV O Jornal está começando. E a Unifev tem buscado formas de estar mais presente na sociedade. E para isso, tem firmado várias parcerias nos últimos dias, contribuindo para o desenvolvimento de projetos em entidades assistenciais aqui de Votoporanga. E hoje de manhã, mais uma parceria foi firmada, e dessa vez com o Lar Celina. E isso só reforça a Unifev como protagonista em seu papel de responsabilidade social. Boas ações também movem a instituição. A Unifev firmou dessa vez uma parceria com uma entidade que ajuda muita gente aqui em Votoporanga. E vários representantes da fundação estavam presentes. O Lar Beneficente Celina ajuda inúmeras famílias carentes daqui de Votoporanga semanalmente. E além de tudo isso, elas recebem atendimento odontológico, escolar, recriação e alimentação. E a nova parceria da Unifev vai ajudar e muito o Lar nos próximos anos. O presidente do Lar, Divaldo Matos, mais conhecido como Divaldinho, se desempolgado com o novo parceiro. Essa parceria, já como disse no início da fala, nós anelávamos com muito carinho esse trabalho. Ela minimiza, por certo, até o problema que a Santa Casa tem, onde aqui os voluntários farão atendimento com massagem, com fisioterapia, com atendimento médico, com limpezas de curativos que são necessários. E a parceria na educação, a parceria na gastronomia, a parceria na farmácia que nós temos, a parceria junto à padaria com a gastronomia, enfim. Esse convênio corrobora de tal ordem que tem e irá patrocinar para todos nós um grande alívio, principalmente pela parte financeira, nós não termos que prestar contas à Unifev do gasto que ela possa direcionar. É uma parceria que liberta-nos para agir de conformidade com as nossas necessidades. Em contrapartida anteriormente com o governo, nós a tínhamos de usar segundo as ordens do governo, criando enormes problemas para nós. O presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, o professor doutor Celso Luiz Alves dos Santos, afirmou que os novos parceiros podem ajudar a instituição. E a gente se sente feliz da instituição estar sendo muito bem administrada, com muita responsabilidade, com muita transparência, uma autonomia completa e está se permitindo que a gente faça esses convênios. O que nós temos observado em todas essas instituições que nós estamos percorrendo é que uma parte está com uma dificuldade financeira muito grande. Elas têm necessidade de funcionários, elas têm uma folha de pagamento bastante elevada e com esse recurso financeiro que será colocado à disposição delas mensalmente, elas vão poder, pelo menos em parte, cobrir esse déficit que todo mês elas estão tendo. E para os alunos da Unifev, as novas parcerias também podem virar oportunidades. Os alunos dos seus mais de 30 cursos, eles poderão ser beneficiados nos seus campos de estágio. Então nós temos a área de saúde, a área de humanas, exatas, tecnológicos, e enfim, tem campo para tudo, para que esses alunos possam atender a comunidade, extra sala de aula. Então é uma obrigação e é importantíssimo para a formação desses futuros profissionais. Então eles precisam ter essa capacitação também para lidar com o público e atender as reais necessidades que essas pessoas necessitam, precisam. E a diretoria acadêmica apoia os novos convênios firmados pela instituição. A fundação faz parcerias como essa, buscando atender a necessidade e responsabilidade social da instituição e na verdade atender ao centro universitário, atender à Unifev. De que forma? Nós da Unifev, do ensino superior, nós temos a obrigação de fazer, desenvolver programas de extensão. O que são programas de extensão? É tirar os nossos alunos de dentro da instituição e fazer com que esses alunos conheçam o entorno de onde ele está localizado. Conheça a realidade da população em que ele vai atuar quando ele se formar, qualquer que seja a área. Seja na área da saúde, seja na área da engenharia, enfim, qualquer formação, é muito importante que os alunos conheçam a realidade que existe fora dos muros da instituição. É uma parceria de suma importância, tanto para a fundação como para a entidade que a gente está fazendo esse convênio, né? Porque nós vamos beneficiar a entidade e a entidade vai beneficiar nossos alunos que terão um campo para fazer estágio, né? Porque eles, hoje, terminando a faculdade, depende muito desses cursos de extensão para o currículo deles, né? E ainda falando de Unifev, os cursos de Engenharia Civil e de Letras da instituição estão promovendo até o dia 14 de setembro a campanha Atitude Solidária. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar leite para o Lar São Vicente de Paulo. As doações podem ser entregues na Central de Relacionamento e nas bibliotecas dos dois campos da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9999 no ramal 601. E o assunto agora é saúde, né? Vamos falar aí sobre hepatite. Porque no ano passado o Brasil apresentou uma alta de 73% nos casos de hepatite em comparação com 2016. Segundo o boletim divulgado no começo de julho, o estado de São Paulo puxou este crescimento. E nesta quinta-feira o SAI, Serviço de Assistência Especializada, promoveu o primeiro seminário Desafios do Enfrentamento das Hepatites Virais. A capacitação desta manhã foi voltada para profissionais da saúde de Votporanga e região, fortalecendo a conscientização acerca das hepatites virais. É um seminário regional que principalmente vai discutir com as equipes de saúde do município e da região como enfrentar as hepatites virais. Então nós vamos ter hoje a oportunidade de discutir quais são os desafios no enfrentamento desse grupo de doenças. Além de discutir como que funciona a rede de cuidados, a rede de atenção às hepatites na região. Apesar de existirem vários tipos de hepatites, os mais preocupantes aqui no Brasil são as hepatites B e C. A questão no Brasil é a hepatite B e a hepatite C. A hepatite B é cada vez menos por conta da vacina. Então como eu já disse, tem 20 anos que a vacina foi incorporada no calendário das crianças e foi sendo aumentada a faixa etária e hoje é para todo mundo. Então a hepatite B é uma doença que a gente imagina que foi o primeiro sucesso em relação às hepatites por conta de uma vacina boa, eficaz. E a grande questão hoje é a hepatite C, que é a maioria dos casos de hepatite no estado de São Paulo e na região é de hepatite C. E a principal transmissão é sanguínea. Então o que a gente precisa em relação à hepatite C, que é o nosso maior desafio? É prevenir, fazer diagnóstico de quem já tem a doença. E aí essas pessoas devem ser tratadas, porque essa é uma forma também de você prevenir novas infecções. Quando você trata alguém e cura, significa que essa pessoa não tem mais o vírus. Isso diminui os casos subsequentes de transmissão. Aqui em Votipuranga, só neste ano, foram 37 pessoas diagnosticadas com o vírus da hepatite. Se compararmos com os dados do ano passado, houve uma queda nos números de casos registrados. Mas a atenção deve continuar. Nesse ano registramos em torno de 37 casos. No ano passado foram em torno de 60. E nos outros anos, acima de 100. Então a gente viu que tem caído um pouco o número de casos notificados. Todos precisamos estar atentos, porque as hepatites podem ser silenciosas. Quem tem mais de 40 anos de idade deve redobrar a atenção. Que as pessoas procurem o serviço de saúde e digam, eu tenho mais de 40 anos, eu nunca fiz exame de hepatite C. Ou se elas atualmente tiverem algum risco, que elas também procurem para fazer o teste. Tanto para se vacinar, quanto para realizar testes de hepatites, ou mesmo buscar orientação, a rede pública de saúde oferece os serviços. Então, sempre procurar um lugar em que existam profissionais comprometidos com a saúde dele e do outro, para que não tenha riscos adicionais de adquirir, por exemplo, hepatite B e C, num procedimento desse tipo. Então, fez tatuagem, procure um lugar que use materiais descartáveis, agulha, tinta, pigmentação de sobrancelha, que é uma tatuagem, que hoje está muito na moda. Então, assim, esses procedimentos fazem parte do dia a dia, e a gente tem que pensar que são procedimentos que podem transmitir doenças. Então, além dos cuidados, que se alguém fez um desses procedimentos, procurar a unidade para fazer o teste de hepatite C. O mais importante é as pessoas procurarem o teste, procurar a vacinação de hepatite B, então ficar atento, porque geralmente a hepatite não apresenta sintomas. Então, é bom procurar, saber se a pessoa tem ou não. E ainda, segundo o boletim, a maioria dos pacientes da doença, cerca de 80% são homens. Entre os casos deste ano, 36% foram adquiridos por conta de contato íntimo, e a doença mais comum é a hepatite C. E a vacina de hepatite está disponível pelo Sistema Único de Saúde, e a recomendação de aplicação é para crianças de 1 a 4 anos de idade, além de pessoas vivendo com hepatites B, C ou HIV. Ou seja, a orientação é procurar a unidade básica de saúde e tirar aí todas as dúvidas. E o assunto agora é o Refis. Se você está em débito com a Prefeitura de Vantuporanga, tem até o fim do mês para regularizar a situação com descontos aí na multa e nos juros. E até o dia 30 está em vigor aí o Refis, o programa de recuperação fiscal. Com o dinheiro apertado, o brasileiro está com dificuldade em manter as contas em dia, e algumas acabam sendo deixadas de lado. Quem fez isso com o IPTU tem agora a oportunidade de regularizar o débito, com desconto nos juros e nas multas, por conta do Refis, o programa de recuperação fiscal. É uma recuperação do caixa da Prefeitura e uma oportunidade para aqueles contribuintes que por alguma razão não puderam cumprir em dia as suas obrigações, para que eles venham aqui fazer esse acerto com descontos aí que começam com 100% dos juros e 80% das multas. O pagamento pode ser à vista com 100% de desconto dos juros e 80% da multa. Quem pagar em duas parcelas, a redução será de 90% nos juros e 70% na multa. Para pagamento em três parcelas, são abatidos 80% nos juros e 60% na multa. Já quem optar pelo pagamento entre quatro e seis parcelas, o desconto será de 70% nos juros e 50% na multa. Todo dinheiro que entra de tributo, ele vai para o pagamento do dia a dia, vai de cara, 27% vai para a educação e 29% vai para a saúde. E o que demais vai para o caixa da Prefeitura para fazer face às despesas que tem de manutenção da cidade. E é possível fazer o pagamento de dívidas como IPTU, ISS, taxas de licença, Simples Nacional, entre outros débitos. As negociações podem ser feitas na Central de Atendimento da Prefeitura de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às três da tarde. O telefone para outras informações é o 3405-9700. Votuboranga tem recebido várias obras de conjuntos habitacionais na região noroeste da cidade. Com o desenvolvimento, podem surgir alguns problemas, como a falta de água. Mas para que isso não aconteça, foram anunciadas hoje obras que vão interligar uma adutora da cidade que promete garantir água potável para todo mundo. De longe, já dá para perceber que a região noroeste está em obras. Estão sendo construídas, neste conjunto, quase 800 casas. E para garantir água potável na torneira de todas elas, uma obra vai ligar toda essa região com o centro da cidade. Serão 2.084 metros de obra, que vão começar pela Avenida Brasil, vão passar pela 9 de julho até chegar no bairro. Vem acrescentar e melhorar ainda mais o sistema. É melhorar o sistema de toda a região sudeste, com uma água com mais pressão, sem ter problema de, no pico de horário, faltar água. Então, é uma obra que ela vem reforçar o que nós já temos. Então, Votuboranga, graças às administrações anteriores e atual, nós não temos problema de água. A obra será realizada por conta da parceria público-privada envolvendo a prefeitura e a construtora do residencial Vida Nova e deverá ficar pronta até o fim do ano. Mais de 800 mil reais serão investidos. Construção de uma adutora que vai interligar os nossos empreendimentos e as regiões no entorno para poder, não termos falta de água e contribuir para a distribuição da água na cidade. E hoje a mineira Célia Diniz estará aqui em Votuboranga com a palestra Vencendo a Dor da Morte, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E ela inspirou uma das personagens do best-seller, As Mães de Chico Xavier. Julia Domenezes conversou com ela. Vamos acompanhar. Eu estou aqui ao lado da Célia Diniz, ela que é autora do livro Vencendo a Dor da Morte e também inspirou uma das personagens do filme Mães de Chico Xavier. E é uma de nossas palestrantes aí do Bezerra de Menezes. Hoje vai dar a palestra aqui pra gente, né? E qual que vai ser o tema, Célia? A gente vai falar sobre realmente a perda de entes queridos, que é um tema que a gente tem levado em vários estados e porque a dor é muito grande e a gente conseguiu sobreviver e superar bem essa dor. Então é essa experiência de superação que eu quero compartilhar. Certo. E como que é essa experiência, né? Como que você percebe esse contato com as pessoas? Olha, há 30 anos as pessoas me procuram pra perguntar por que que Deus fez isso comigo. Porque quando meu filhinho se foi, lá na cidade de Pedro Leopoldo, as pessoas comentaram que uma mãe espírita passa de forma diferente por essa dor, que ela passa mais resignada, mais conformada, mais equilibrada. Então, todas as vezes que alguém passava por algo parecido, me procurava pra me perguntar onde você encontrou forças. Como é que a gente lida com essa dor e outras pessoas? Por que que Deus fez isso comigo? Meu filhinho se foi aos 15 anos. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, ela tem muitas respostas. Então, desde há 30 anos as pessoas me buscam querendo saber disso. E a gente, então, tem esse dever moral de compartilhar a força que a doutrina nos deu, o consolo que ela nos dá, as respostas que ela tem. E eu percebo que as pessoas acolhem as informações da doutrina com muita ansiedade, com muita satisfação. porque é a primeira vez que muitas delas escutam dizer a vida continua, você não perdeu seu filho pra sempre, você vai reencontrá-lo. E essa mensagem de esperança toca profundamente as pessoas. E sua história inspirou as mães de Chico, né? E eu vou estar falando de uma coisa, eu não vou estar colocando nada a nível teórico, né? O espiritismo é o consolador prometido por Jesus e ele realmente consola e me consolou. Então, no momento que é uma experiência que eu vivi, elas acatam, elas acolhem as informações, a consolação com mais esperança de que elas também vão dar conta. É uma missão, né? Porque é uma mudança de vida pra você. Você que é uma professora, né? Aposentada, né? E escreveu aí, autora de um livro, né? Todo esse trabalho aí pelo Brasil agora, né? Eu não chamo de missão, sabe? Porque fica parecendo que eu me julgo uma missionária. Eu me chamo, eu chamo de compromisso de devolver à doutrina o que ela me deu. Eu chamo de compromisso de devolver ao movimento espírita o que ele me deu. Ao espiritismo que ele me deu. Então, é um compromisso. Um compromisso que eu assumo com muito amor, com muito carinho e, sim, com muita dedicação. Certo, então? Bom, vamos deixar aí um convite pro pessoal. É hoje, 8 horas da noite, no centro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. É de graça, a entrada é franca. Todos estão convidados. Obrigada, Júlia. E chegou a hora de saber quais são as principais notícias no Noroeste Paulista nesta quinta-feira. É o Região em um minuto, com Inéia Rodrigues. Oi, pessoal. Boa tarde. O corpo de um homem foi encontrado ontem no rio Tietê, em Sales. Segundo o Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte, que atendeu a ocorrência, dois homens pescavam em um barco quando ele virou. Um dos pescadores conseguiu nadar até a margem do rio e pediu ajuda. O homem que faleceu estava usando o colete salva-vidas, mas não era do tamanho adequado e o pescador se afogou. E a coleta de lixo em Monte Aprazível está suspensa desde segunda-feira. Isso porque a empresa responsável pelo serviço não tem onde depositar o material recolhido. Em nota, a Prefeitura informou que duas equipes do município iniciaram a coleta temporária para evitar que o lixo acumulasse mais. Todo o material recolhido está sendo depositado em um ponto de apoio da cidade. Dois cachorros foram encontrados em uma casa de Arasatuba abandonados pelos donos. Uma protetora de animais da cidade recebeu uma denúncia de que os animais estariam presos em uma casa sem água e sem comida há quase uma semana. O dono da casa disse que alugava o lugar para um casal e não sabia da existência dos animais. De acordo com a polícia, o casal vai responder por abandono e maus tratos. Uma excelente tarde para todo mundo. Até mais! E o assunto agora é o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo dia 12. É uma data importante para a gente e para o comércio que está se preparando para as vendas deste ano. O Dia dos Pais está entre as datas mais importantes para o comércio. Afinal, quem é que não quer presentear o paizão, não é mesmo? As lojas em Votoporanga já reforçaram os estoques e estão preparadas para receber os consumidores. Datas comemorativas como esta são sempre uma ótima oportunidade para boas vendas. É, mas o consumidor anda ainda mais exigente. A criatividade dos lojistas é que vai atrair mais olhares. Nesta chinelaria em Votoporanga, a proprietária caprichou na vitrine e garante um bom atendimento para o cliente sair satisfeito. Nós nos preparamos com o estoque para o Dia dos Pais. Um estoque de variadas marcas, modelos, numerações. E preparamos a vitrine voltada para o Dia dos Pais, com bastante modelos, variedade de preço também. Nós temos desde o mais em conta até os mais sofisticados. Vem embalado em caixa de presente do Dia dos Pais mesmo, acompanhado com carteira. E variedade e marcas conhecidas, que o pessoal já conhece e gosta de comprar. A Leilani acredita que as vendas até a semana que vem aumentem mais de 50%. Nós nos preparamos esse ano para atender mais, porque outros anos ainda faltou produto. O pessoal levou e acabou faltando algumas numerações. Esse ano a gente se preparou com um estoque maior para poder atender todo mundo, ninguém ficar sem o presente do Dia dos Pais. Nesta perfumaria, as vendas também devem aumentar. A consultora de vendas espera que neste ano a procura seja ainda maior que no mesmo período do ano passado. O nosso aumento é em torno de 50%. Temos várias opções, temos vários kits. É, mas atenção, a orientação é comprar, claro, com antecedência, para garantir o presente do papai e ter mais opções. A gente pede mesmo que as pessoas venham antes, que aí tem mais opções, vários kits. E a loja está recheada de coisas lindas, maravilhosas. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem as vagas de emprego para Votoporanga e região. A gente traz ainda os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. E tem futebol nos comentários de Jociano. Hoje tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Não saia daí, o TVU Jornal volta já. Estamos de volta. E agora, hoje, quinta-feira, dia de vagas de emprego para Votoporanga e região. Para você que está procurando uma vaga, temos algumas sugestões, né, Esther? É isso aí. A empresa contrata estudantes para trabalhos voltados para as redes sociais e assistente de produção de moda. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail carola.com.br. Há vagas também para auxiliar de lava rápido. Os currículos devem ser entregues lá na Rua Pernambuco, no número 2913. Há vagas também para ajudante de almoxarifado. É preciso ter curso de operador de empilhadeira. Interessados, enviar o currículo aí para o e-mail vagasrecrutamentorh.utlook.com. E concessionária de maquinário agrícola, contrata estagiário de administração. Interessados, enviar o currículo para vagas.valorizegestão.com.br. Chegou a hora da previsão do tempo, né? Vamos saber aí como ficam as temperaturas agora à tarde, enquanto poranga e região falaram que ia ter chuva, mas nada, né, Esther? Por enquanto nada, mas o tempo continua instável em todo o estado de São Paulo e há previsão de mais chuva, pelo menos, até o próximo domingo. Segundo o portal Climatempo, para hoje não tem previsão de chuva, mas ela deve vir amanhã e pode chover forte, tanto na capital paulista quanto em todo o estado de São Paulo. Então, para amanhã, a gente fica aí mais atento, né? Em São Paulo, a mínima para hoje é de 12 e a máxima é de 18 graus. Em Rio Preto, a máxima pode alcançar os 24 graus. E aqui em Votuporanga, a máxima é de 26 graus. O tempo está mais fresquinho, pelo menos, né? Melhorou. E agora, futebol. Hoje, o Jossiano traz os detalhes do estúdio do programa Meio de Campo. Boa tarde, Jossiano. Olá, Luciano. Olá, Stephanie. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Estou de volta aqui ao estúdio do Meio de Campo, porque a gente volta a fazer, teve um período de reprises, volta a fazer nosso programa inédito a partir de hoje. A gente vai comentar, entre vários assuntos, os jogos regionais, a participação do secretário de esporte de Votuporanga, José Ricardo Mineiro, aqui no nosso estúdio, para fazer um balanço de Votuporanga, que foi a segunda colocada na classificação geral por pontos dos jogos regionais que agitaram a cidade no final do mês de julho. Vamos falar também sobre a Votuporanguense, que faz a sua estreia na Copa Paulista neste sábado, às três da tarde, contra o Penapolense na Arena Plino Marim, com transmissão da TV Unifev e também sobre o Campeonato Brasileiro. E nesse meio de semana, assunto, os jogos da Copa do Brasil, ontem o Corinthians venceu a Chapecoense por 1x0, gol do Romero, vem se tornando mais ainda um ídolo da nação corintiana, e também o jogo do Santos, o Santos em casa, estreia do técnico Kuka, foi derrotado para o Cruzeiro e vai ter que ir fora de casa reverter essa situação. Essa partida também teve, essas partidas de ontem da Copa do Brasil tiveram como atração principal o uso do árbitro de vídeo. Ainda estou com receio, viu Luciano? Ainda vou aguardar um pouco mais para definir o que eu estou achando. Na Copa funcionou a maior parte do tempo bem. Vamos ver aqui no futebol brasileiro. Nessa quinta-feira, mais jogos aí, Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrenta o Colom, e o Palmeiras, pela Copa do Brasil, joga contra o Bahia. São as partidas de hoje. Aproveitar novamente, convidar todo mundo para acompanhar nesta quinta-feira o programa Meio de Campo, inédito aqui na tela da TV Unifev, com a presença do secretário de esporte, o Mineiro. Está todo mundo convidado. Obrigado, Luciano. E por hoje é só. O TV O Jornal fica por aqui para você. Uma excelente tarde e até mais. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.